Os estados usem esse recurso para a instalação de câmeras nas fardas policiais. É uma apuração da Basília Rodrigues, que há tempos não aparecia por aqui, já está em tela conosco. Tudo bom, Basília? Bom dia. Você me convidou, eu vim, Carol. Pois é, venha, venha hoje, venha na segunda-feira, venha sempre. Portas abertas sempre no novo dia. Vamos lá, Basília, falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que envolve segurança pública. E é um tema, Basília, que há uma expectativa do governo federal, de fato, uniformizar esse programa do uso de câmeras nas fardas de policiais. Ao destinar esse montante de 100 milhões de reais, é o início dessa uniformização do programa? Pois é, olha, esse assunto vai voltar, Carol, e a gente traz primeiro aqui no novo dia as informações. O governo está prestes a lançar esse edital com financiamento, ou seja, dar dinheiro para os estados comprarem ou alugarem câmeras mais modernas para serem utilizadas nas fardas dos policiais. A gente está falando de mais de 100 milhões de reais. É muito dinheiro. Já está chegando aí na casa dos 104, 105 milhões de reais. O dinheiro vai sair para os estados que quiserem, né, tiverem interesse nesse programa de câmeras corporais e que seguirem exatamente as regras estipuladas naquela portaria do Ministério da Justiça, semestre passado, com o intuito mesmo de uniformizar a utilização desses equipamentos que causam certa resistência entre algumas polícias no Brasil. Quarta-feira, Carol, eu estava aí em São Paulo e apurei junto com comandantes das polícias militares de todo o país uma reunião que teve deles com o secretário nacional de segurança pública, o Mário Sarrubo, que é o secretário aqui do Ministério da Justiça, em que vários assuntos foram conversados aí, ó, frente a frente, governo federal e comandantes das PMs em todo o país. E um ponto principal deste encontro foi o uso das câmeras em fardas. Estados do Norte e Nordeste manifestaram mais interesse em ampliar o número de equipamentos em suas polícias. Mas há outros estados governados por opositores ou pessoas que não são do governo. Há exemplos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, que têm um pé atrás. Na avaliação interna, aí é um partido que a gente traz para vocês, do governo, quando este edital sair prevendo 100 milhões de reais, o governo acredita que vai ter muita pressão em cima desses estados mais resistentes à política a aderirem, porque vai ter uma busca, uma corrida pelas verbas federais. É muito dinheiro que o governo está apresentando neste programa, neste edital, para incentivar os estados a aderirem. Quando a gente fala seguir exatamente a portaria, é o ponto-chave de toda essa discussão. Que as câmeras fiquem ligadas durante todo o tempo de operações e atendimentos do policial com a sociedade, seja a sociedade que ele protege, seja parte daquela sociedade que ele coíbe, porque é formada por criminosos. Então, sempre que o policial estiver em campo, numa operação policial de fato, ou numa prestação de serviços à comunidade, esta câmera precisa estar ligada. Não vai depender do botãozinho do liga e desliga, da vontade tão somente do policial. Estas são as diretrizes do governo federal. Os estados que seguirem poderão tirar aí um naco desses milhões de reais para conseguirem comprar ou alugar câmeras mais modernas para serem utilizadas nas fardas policiais. É isso, eu te dou o dinheiro, mas é do meu jeito, com minhas regras, né, Basília Rodríguez? Excelente tradução de tudo isso que eu falei, perfeitamente. E se o assunto é dinheiro, né, o cobertor curto, os estados vivem reclamando, estados, prefeituras, autoridades públicas como um todo, dessa demanda excessiva para um baixo orçamento. O governo está mostrando, eu tenho dinheiro, siga as minhas regras. Basília Rodrigues, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Basília, direto de Brasília.